Você foi totalmente apaixonado pelo Zilu? Totalmente, fui. Na época fui. Por que o casamento acabou? Porque eu conheci uma pessoa e me apaixonei por outra pessoa. O amor entre o homem e a mulher deixou de existir. Houve uma traição? Houve. Não, na verdade, com essa pessoa... Outra coisa que eu queria esclarecer. Com essa pessoa não houve traição, porque logo em seguida eu já contei pra ela. Já tô gostando de uma pessoa. Eu lembro da cena como hoje, ela sentada na cama, começou a chorar desesperada. O que que eu fiz de errado e tal? Você não fez nada de errado. Assumo o erro meu, como homem. Assumo o meu erro. Foi eu que procurei a pessoa, foi eu que fui atrás. Fiquei desnudado com a pessoa e me apaixonei. E me transformar da noite pro dia num maior traidor do Brasil. Vive uma grande paixão representada pela namorada Graziella. Ainda não aceita pela filha mais velha, Vanessa. Sua filha, Vanessa, não aceitou a sua separação? Não é que não aceitou. Eu acho que hoje ela já tá muito mais compreensiva. Eu acho que filho nenhum aceita a separação.